Fala galera, começando aqui mais um vídeo, mais um vídeo no canal Retrospectiva do Futebol. Hoje galera, eu não estou muito animado porque o time que eu gosto muito, um time que sempre me marcou na infância, que sempre me trouxe muitas alegrias, já vi ele sendo campeão da Champions League e vocês já verem aqui que o time, o meu time o Barcelona tomou uma goleada para o Bayern de 8x2 e mano, eu só vim aqui nesse vídeo falar desse jogo em específico porque foi um jogo que marcou muito e me marcou como torcedor também porque eu esperava que o Bayern, o Barcelona, podia perder sim, mas perder de cabeça erguida, sem tomar essa goleada que ele tomou. Eu achei que eles poderiam ser eliminados por 2x1, 4x3 e até um 4x2 que no segundo tempo foi, no começo do segundo tempo foi um 4x2, eu achei beleza, poxa tomou um 4x2, mas o Barcelona começou a desandar e eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo, que mano, o Barcelona não jogou o futebol que os jogadores que estão no elenco sabem jogar. O Barcelona gastou 200 milhões de euros em dois jogadores específicos que mal, que nem entraram no jogo, um foi o Dembélé e o outro foi o Coutinho que foi emprestado para o Bayern. Mano, o Coutinho fez dois gols contra o Barcelona. Mano, essa foi a pior decepção deu como torcedor com o Bayern, com o Barcelona. Mano, eu tenho que dar parabéns porque eu amo futebol, futebol muito legal por isso, mas fico bem triste, né? Mas eu tenho que dar parabéns ao Bayern porque soube jogar, teve raça, teve paixão, teve... soube jogar em grupo, eles não pararam de atacar, soube respeitar o Barcelona, porque se você abre uma vantagem significativa pelo outro time, você ter respeito no futebol é você continuar atacando independente do resultado. e eu gostaria, mano, de... já falei isso, parabenizar o Bayern porque, mano, o Bayern jogou um futebol que não é visto há um tempo na Champions League. O único time que jogou assim foi na temporada passada que foi o Liverpool, mas o Liverpool não chega nem aos pés do Bayern do que está jogando agora o futebol, na minha opinião. o Liverpool foi o campeão da Champions League na temporada passada com um bom time, com um gole... com um gole... com um... jogos bem... bem seguros do que eles estavam fazendo e, mano, o Bayern está no nível muito maior e é, sim, o melhor elenco da Europa hoje em dia, o melhor futebol do mundo hoje em dia, porque, querendo ou não, cara, você pode não gostar do Bayern, você não pode... você pode não ser um dos maiores fãs, mas você tem que admitir uma coisa, você não tem que ser clubista nesse exato momento, porque o Bayern está jogando o melhor futebol do mundo e tem o melhor futebol do mundo para ser campeão mundial, ser campeão da Champions League, e... eu acho que os outros times têm uma chance um pouco menor do Bayern de ser campeão da Champions League, porque o Bayern, na minha opinião, com certeza vai para a final da Champions e tem muita chance de ser campeão. mas é isso, galera, é isso que eu tenho a dizer sobre esse jogo, porque, mano, foi um jogo muito... muito triste para mim, mano, mas eu continuo gostando muito do Bayern, o Bayern, ele tem que ajeitar essa defesa, porque é a defesa que falhou muito, cara, a defesa... eu fiquei com muita raiva da defesa, muita, do Semido, que no começo estava jogando bem, mas depois, cara, o Semido só fez cagada, Piquet, que jogou mais ou menos do primeiro tempo até o segundo, aí depois só caiu, Lenglet também não jogou quase nada, Jordi Alba, que foi o melhor, na minha opinião, ali na zaga do Barcelona, mas mesmo assim foi muito mal, e do meio para frente é, na minha opinião, o que mais funcionou ali, mesmo assim, o meio foi muito inferior, muito inferior ao ataque do Bayern, e o ataque do Barcelona que mais... que mais... eu gostei no jogo, porque o ataque do Barça, ele... ele estava tentando ali, cara, o ataque do Barça voltava para marcar os jogadores do Bayern, porque, sem eles, o Bayern ia para com uma força gigantesca, e sem esse ataque, o Barcelona não ia conseguir parar, e se tivesse mais tempo, ia ser muito maior essa goleada, porque o Bayern ainda estava vindo nos últimos minutos, e, cara, eu acho que era para ser uns 10x12 ali, tranquilinho, e, mano, é isso que eu tenho a dizer, e os meus... e o jogador que eu mais gostei no Barcelona foi o Messi, cara, porque o Messi, ele carregou o time nas costas, mesmo ele não ter feito gol, ele deu os passes para o gol, ele participou da maioria das chances, ele não parou, ele tentou empurrar o time para frente, mas o único que foi para frente foi ele mesmo, ele ficou lá na frente, tentando buscar alguma coisa, tentando buscar um gol, e ninguém ajudava no time, eu acho que o técnico do Barcelona, o Kik Sintian, ele vai sair do Barcelona com certeza, porque não trouxe nenhum título nessa temporada para o Barcelona, e o Messi, na minha opinião, eu vou continuar torcendo para o Barça ainda, mas, o Messi, na minha opinião, ele tem que sair, ele merece sair, não merece continuar num time que está perdendo, está perdendo força, e o Barcelona não está investindo na sua base, porque o Barcelona gasta muito dinheiro trazendo jogadores de outros times, mas usa os jogadores da sua base, eles que tem que resolver para os outros jogadores mais caros, então o Barcelona tem que investir na sua base, e o Messi, na minha opinião, tem que sair do Barcelona, tem que buscar novos áreas, tem que buscar um time que ajude ele, a empurrar ele para novos títulos, mas, porque, o Messi jogou a sua vida inteira no Barcelona, conquistou vários títulos, assim, cara, fez um dos maiores ataques, ataques com Ibrahimovic, Ronaldinho e Gaúcho, sei que eles não jogaram na mesma época, mas, estou falando dos ataques que eles formaram, Ibrahimovic, Ronaldinho e Gaúcho, e muito mais, cara, Neymar, Suárez, fez o famoso trigo MSN, e, mano, então é isso, o Messi tem que sair do Barcelona, porque esse jogador é muito bom para ficar num time que só está perdendo, só está decaindo, e eu dou boa sorte ao Barça, porque, mano, eu ainda vou estar te dando força, Barça, vamos Barça. Valeu, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo mais curto do que vocês esperam, e eu pretendo trazer mais vídeos assim, entendeu, com uma notícia só, porque o vídeo fica muito longo, fica, às vezes, chato para vocês assistirem todo, porque é muita notícia, e, às vezes, fica chato, mas, eu vou ver se eu vou trazer mais vídeos assim, e se eu trazer, eu vou trazer as notícias mais importantes que eu acho, porque fica bom para mim que eu tenho mais, tenho um tempo maior para ver as notícias mais importantes, é, conversar com vocês sobre isso, e, eu acho que fica mais legal para vocês, valeu, galera, deixe seu like, se inscreva no canal, siga aí no meu Instagram, valeu, galera, tamo junto, fui! Tchau, 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 tchau!